O meu coração se abriu em flor, tu és o pavilhão do amor O meu coração se abriu em flor, tu és o pavilhão do amor O meu coração se abriu em flor, tu és o pavilhão do amor O meu coração se abriu em flor, tu és o pavilhão do amor O meu coração se abriu em flor, tu és o pavilhão do amor Tá querendo ir embora Moça vazia, olha aí, não vai de pé Repete, repete, é doer o arcia O preço caiu agora Lela tudo freguesia E pague quando puder O bagulho ficou maluco Tá querendo ir embora Moça vazia, olha aí, não vai de pé Alô, alô A promoção já começou Lindo, 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 lindo Quem paga o lula é bater Eu vou chorar Não vai de pé, é constante Quem manda é o freguês Amor, lembra de mim Na hora de gastar Mas qualquer coisa pra me agradar Sou o recente da via O meu sombra é o marketing Na era digital Canta nação estaciada Encontramos palmas nesse carnaval Na boca do real É alegria Felicidade no amanhecer Amor no coração é contesia Diretamente da Estácio pra você Na boca do real É alegria Felicidade no amanhecer O amor no coração é contesia Diretamente da Estácio pra você Sou eu Sou eu Estácio de Sá E eu também O salão não vai me chamar Eu tenho que te animar E nesse paraíso de Sérgio Quantas igrejas já levaram do país Mas nesse povo tem o dom de ser feliz Eu te disse O índio Se encargou Eu vou esportar Eu vou esportar Eu vou esportar Eu vou esportar E a fundação dessa cidade O negro com sabedoria A liberdade comprou O imigrante e o comércio espalhou É voeiro anuncia O peço caiu agora É pra tudo felicinha Estava no fundo do tempo O patrão ficou maluco Tá querendo ir embora Alô, meu irmão Ouça vazia, olha aí Não vale ver É voeiro anuncia O peço caiu agora É pra tudo felicinha É pra tudo do tempo O patrão ficou maluco Tá querendo ir embora Ouça vazia, olha aí Não vale ver Alô, alô A promessa é o geral A promessa é a granja Que chua não beijos 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 Eu fico doido desse jeito Eu fico doido Eu vou onde ser Eu vou onde ser Eu vou onde ser Mas a gente É estação É qualquer coisa Pra minha vida Sou promessa E antiratoria O meu salão é o mar Que te deu Era digital Canta nação Eu vou onde ser Eu vou onde ser Eu vou onde ser Em alegria Felicidade no amanhecer Amor no coração É cortesia Diretamente dá espaço pra você Na boa comunhão Em alegria Felicidade no amanhecer Amor no coração É cortesia Diretamente dá espaço pra você Essa é a nossa feira O São Carlos Tem o Estácio de Sá Gostei Estácio É o som do bem Caramba